Agora todo mundo falou é que a mídia golpista não é mais golpista. Quem diria, não é? O Globo denunciou... O Globo, a Polícia Federal, palma o estúdio, assim, a gente ficou falando, ah, é parcial, é parcial, mas o Globo, a Polícia Federal, junto com a Friboi. Caraca, a galera fora teve, eu tenho que aplaudir a Friboi, quem diria, não é? É uma loucura. Mas isso quebra muito os argumentos, por isso que também foi maravilhoso ter acontecido a... Vazou, não, mas enfim, o Globo podou isso no ar, porque as pessoas ficam muito com esse argumento de só querem prender o Lula, só querem acusar o PT e agora querem acusar todo mundo. Todo mundo, cara. Estou finalmente muito feliz de ver todo mundo unido por uma pauta, sabe? Que é, vai embora, cara. Mas aí bota quem no lugar, Gregorio? Cara, aí é que está, a gente está num momento de... O meu grande medo, inclusive, é esse. A desesperança na classe política, fazer com que as pessoas comecem a gostar, a votar em pessoas que não são políticos, são piores, na minha opinião. Os políticos são uma merda, mas eles fazem política melhor do que os não políticos. Afinal de contas, eles são políticos, é isso? Exatamente, eles assumem que são. Porque os outros são... Porque as pessoas falam, eu não sou político, vota em mim porque eu não sou político, é mentira, se eu vou votar em você, é porque você é político, né? Mas a coisa toda foi armada de um jeito que todo mundo fala, é tudo, faria do mesmo saco, é tudo a mesma coisa. E as pessoas começam a ver os candidatos para 2018 e são as mesmas coisas. Você acha que, por exemplo, o Lula, que está falando que quer ser candidato, ele a favor ou contra o Lula, ele se candidatando e ele se elegendo, não deixa o país ainda assim quebrado e na confusão? Cara, eu falei isso há pouco tempo, é muito louco que a grande esperança nacional da esquerda seja o Lula. Eu não acho isso bom, sabe? Porque é um cara da velha política. O Lula é brother de empreiteira, pegou lá o negócio, não pegou o apartamento, ele é irmãozão do cara da OAS, é brother do cara da Odebrecht, do Marcelo, do Emílio, não pode ser essa a esperança, cara. Você já pensou em você se candidatar alguma coisa? Jamais, cara, jamais. Nunca? Não, nunca, porque eu tenho pavor, eu acho horrível, eu tenho pavor da democracia representativa de modo geral, sabia? Cara, eu li um livro muito bom sobre a democracia aleatória. Qual é esse? É o seguinte. Ah, você? Exatamente. Mentira? É, é, é. Você sabia que não é? Embaixo da tua casa é Dona Jordite? É você, assumiu. Exatamente, é tipo isso. Porque, olha só, o que o cara diz, é muito interessante, é que a democracia era aleatória na Grécia Antiga, era aleatória em Veneza e Florença, todas as experiências democráticas eram aleatórias. Se tiravam na sorte os deputados. Porque era, e era muito melhor, porque o ser humano aleatório é melhor do que o ser humano político. Entendeu? Se tiravam na sorte as pessoas, essa plateia aqui eu não tenho dúvidas que é melhor que o Congresso Nacional. Não tenho dúvidas, assim, muito melhor. Porque não é tão feio. Estou pensando, Paulo. Já tem o voto, já tem o voto. Inclusive, Mas, deixa eu te falar, numa democracia aleatória, você para de ter PT, PSDB, para ter o UNI do UNIT, como é que é isso? Exatamente. Exatamente, os nomes partidos são o UNI do UNIT. Cara, a gente tem os procedimentos aleatórios, tipo o mesário, e dão certo, você não tem a CPI do mesário, você não tem o mesarião, o escândalo do mesário. Nossos procedimentos aleatórios são muito melhores, dão mais certo. E o cara diz que a democracia eleitoral surgiu nos Estados Unidos, só no século XIX, XVIII, com a democracia americana, para excluir o pobre. Porque eles falam, se for na sorte, tem chances de ter um pobre no poder. E isso é muito ruim. Então, quando é eleitoral, nos Estados Unidos era eleitoral, e você tinha que ter posse, ser proprietários. Era um procedimento para você conseguir escolher os melhores, entre aspas, logo seria os mais ricos, os mais... É para perpetuar o poder, não é para ser democrático. É para.